Eu hoje em dia não consigo comprar em Lisboa nenhum terreno para a habitação a menos de 1.000€ um metro quadrado. É impossível! Bom, já vamos em 1.000€ um metro quadrado. Agora vou ter que contratar uma empresa de construção e pagar a construção. Com a guerra, com a pandemia, com o aumento do custo da matéria-prima, dos materiais, com a falta de mão de obra, com os problemas a nível internacional que nós temos, também a nível da paz, tudo isto subiu. O preço da construção galopou no nosso país, na Europa, no mundo, mas também no nosso país. Hoje em dia não se consegue construir para a classe média a menos de 1.500€ números redondos um metro quadrado. Já vamos em 2.500€ um metro quadrado.